A gente continua falando ainda no setor policial porque a Polícia Civil de Água Clara incinerou uma grande quantidade de drogas. A reportagem é do Rodrigo Lucas. A Polícia Civil de Três Lagoas, através da 2ª Delegacia de Polícia de Água Clara, incinerou na manhã desta quarta-feira uma grande quantidade de cocaína, pasta base de cocaína, crack e maconha. A ação foi realizada em uma empresa de Três Lagoas e contou com a participação da Polícia Civil, Polícia, Rodoviária Federal, Ministério Público e Vigilância Sanitária. Ao todo foram incinerados 281 quilos de drogas, avaliados em mais de 33 milhões de reais. Em um comparativo de outubro do ano passado até este mês, a Polícia Civil de Três Lagoas já incinerou mais de 5 toneladas de entorpecentes. Segundo a polícia, as apreensões geraram um prejuízo ao crime organizado de mais de 100 milhões de reais. E é importante se alientar que isso é um trabalho da Polícia Civil que é feito de tempos em tempos, que é uma das atribuições da Polícia Civil. Tudo isso aí representando uma média de prejuízo de 100 milhões de reais para o crime. De tempos em tempos a gente faz essas incinerações e hoje é mais um dia na nossa atribuição. Dessa incineração participaram a Polícia Civil, a Polícia Rodoviária Federal, o Ministério Público e a Vigilância Sanitária. As drogas foram apreendidas em ações distintas das forças policiais na região.